Vocês viram que voltou à baila a história do New World estar a explodir com placas gráficas? Ah, agora é as da Gigabyte. Eu tenho uma teoria para isso. Eu agora habituei-me. Vou abrir no Tepete. Fazer que modo Evan Nash. A minha teoria no geral continua a ser a mesma, mas há uma teoria e há uma suspeita. Eu não sou engenheiro da VGA, nem da Gigabyte, nem de ninguém. Mas eu já ando nisto há algum tempo onde há fumo à fuga. Minha teoria no geral, o meu palpite, a minha suspeita, como quiserem chamar, é que as gráficas estão a vir tão no limite que naquele caso, aquele jogo trouxe ao de cima uma maior quantidade de gráficas que manifestaram um problema que já existe, mas que só se manifestou em mais, numa maior escala, se calhar com aquele jogo. Odeio mais que falar. Mas o problema já existe a nível de hardware, que é vir tudo no redline. Essa é a minha teoria. Porque as gráficas que é, que já desde que lançaram, a minha suspeita foi essa. Oh, maluco, eu não sei. Está tudo a vir no redline. Primeiro era a suspeita daqueles condensadores na parte de trás. Maluco, aquele consumo de energia, aqueles chips, consomem tanto. Epá, tu podes pôr a VRM que quiseres, podes meter o dissipador que quiseres, chega a um ponto que estás limitado de 4 metros, seja por espaço. Porque são centenas de watts ali. É que uma gráfica que parece grande, para a quantidade de energia, acaba por ser pequena. Tudo ali está no redline. Porque tudo, tudo fica quente para caralho. Toda a PCB fica quente. O plástico, se for de plástico, a cobertura das ventoinhas fica quente. As ventoinhas ficam quentes. Toda a PCB fica quente. A beclete fica quente. Tudo fica ali a ferver. E tanto em termos de temperaturas como eletricamento, eu acho que elas vêm demasiado no redline. Porque é a primeira vez em muitos anos que temos concorrência MD-NVIDIA na linha topo de gama, que já há muito tempo que não acontecia. E elas, para se bater uma ou outra, saem de fábrica no redline o que interessa aos ventos marcos no lançamento. Essa é a minha teoria. E que só se está a manifestar um problema que já lá estava, mas estava meio escondido. Porque redline significa isso mesmo. Está no limite, mas talvez tome, talvez não tome. Pronto. Posso estar enganado. Mas porquê que se tem manifestado e voltou a história e é no New World? Porque eu continuo a achar que, com base nessa teoria, que posso estar enganado, que se houver duas coisas que é suposto haver sempre, que se chama margens, é suposto haver margens e é suposto haver proteções. Quando existe as duas coisas, não é suposto um jogo explodir com as gráficas. Ou pode vir com defeito de fabrico. Mas o sintoma ser o mesmo, o sintoma ser o mesmo, começa a ser um problema crónico. Já não é unidades com defeito de fabrico, normalmente. É um defeito na projeção do produto. O produto saiu exatamente bem feito, de acordo com o projeto. Só que o projeto está mal feito. São coisas diferentes. Isso não é defeito de fabrico, é defeito de projeto. Porque se o projeto tiver margens e proteções, não é suposto um jogo. Ah, mas o jogo deu um pico, não sei o quê. Não existe proteções para isso tudo? Todos os fabricantes vão-te dizer de boca cheia e peito inchado que tem 500 proteções para tudo. Ah, consumo de energia. Não existe limites e proteções e margens? Margens e proteções, minha teoria geral, estão a falhar. A pergunta é, mas porquê o New World? Porque eu não vi mais ninguém dizer isso. Portanto, quer dizer que eu sou um gênio. Ou estou completamente errado. Quais são? Eu acho que é só a quantidade de amostras. Se esse problema existe, vai se manifestar em diferentes pessoas, em diferentes jogos, em diferentes situações. Se estiver certa, a primeira teoria é que há de vir tudo no headline. Mas porquê que dá que falar New World e não outro? Porque eu acho que noutros jogos, noutras gráficas, outras pessoas que nunca abriram New World, aparece mesmo problema, mas são tão isolados que não dá que falar. Eu tenho a teoria. Quais são os jogos mais jogados? Agora precisa a vossa ajuda. COD. Eu vou escrever. COD. Fortnite. Valorant. CS. LOL. Muito bem. Mais. GTA. RP, mas indiferente. Dota. FIFA 22 acabou de sair, mas vamos para a FIFA. Apex. Precisamos agora, estou a falar os jogos mais jogados, mas os que se destacam mesmo. Em quantidade de pessoas em simultânea jogar e horas e não sei o quê. Vamos adicionar o New World. O que é que todos estes jogos... Eu aqui pus fota. É Dota. Não há quem jogue Dota. Não interessa. O que é que todos estes jogos têm em comum, à exceção, do New World? Dentro dos jogos mais jogados, mais populares. Vamos dizer, mais populares. O que mais pessoas estão a jogar em simultâneo, no mesmo período de tempo. São antigos para caralho. Também é verdade. Por acaso também é verdade, mas não era disso que eu estava a pensar. CPU. Bound. Todos estes jogos, da maneira que as pessoas jogam, quando se trata de RTX 3080 para cima, vão ser CPU Bound. Porque o problema aqui são as gráficas topo de gama irem com o caralho. Certo? Todos estes jogos, da maneira que as pessoas jogam, quando colocas uma RTX 3080, 3080T e 3090, vão ser CPU Bound. Mesmo o COD. Porque o COD, entenda-se, Warzone. Certo? O Warzone vai haver partes específicas do mapa que até vai ser GPU Bound. Uma coisa ou outra. Mas como o pessoal diminui a qualidade gráfica, joga em 1080p, basta, no caso do Warzone, basta ser uma zona com muitos edifícios, e se tiver muitos jogadores ao mesmo tempo, se não tiver só dois ou três já, porque os outros saíram, o jogo vai estar a maior parte do tempo CPU Bound. A gráfica não vai estar a trabalhar a 100%. Neste jogo, da forma que as pessoas jogam, eu vejo a gráfica, não se aplica sempre, mas a trabalhar a 100%. De todos os jogos mais jogados, ou seja, que caso haja algum problema, a chamada taxa de amostragem vai ser maior, coincidentemente, o único dos mais jogados, que as pessoas realmente jogam com a gráfica no máximo, é o único que dá problema na gráfica. Será que o problema é do jogo? Ou é coincidência? Porque, imagina que queimaram, num espaço de tempo, numa zona geográfica, queimaram 100 gráficas. Num mês, na Europa, imagina, queimaram 100. Se calhar destas 100, 20, no fórum do New World, pá, das 20, um faz renderização, o outro faz mining, o outro joga simulador, joga simracing, o outro joga flight simulator, o outro joga Assassin's Creed, as cenas são tão esporádicas, são tão diferentes, cada exemplo, que não dá para encontrar um jogo culpado, porque um joga um jogo, o outro nem joga, o outro faz render, o outro faz mining, mas os outros 80 são do mesmo jogo. Porquê? Porque a quantidade é tão grande que o problema que já existe, estatisticamente falando, vai mais provavelmente manifestar-se aqui, porque o problema é de hardware, suspeita minha, no Edge Software, por todos estes jogos, a gráfica nunca está 100%. Estou a falar, mais uma vez, com uma RTX 3080 para cima.